Meu amigo, o tempo de resposta desse teclado aqui tá uma maravilha, doidão, maravilha demais, olha só, o tempo de resposta tá muito bom, esse daqui com certeza é o melhor teclado aí, custo-benefício para se jogar no mobilador, véi, muito da hora demais, mano. Então rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco desse teclado aqui mecânico da Martinique, beleza, eles nos enviaram aí e chegou muito rápido, muito rápido mesmo, esse teclado aqui é um teclado 60%, então ele é um ótimo custo-benefício aí de teclados mecânicos e é muito bom também pra aqueles que querem jogar, até mesmo pra aqueles que é mobilador, né, igual a eu. Então se você aí tá querendo comprar um teclado novo, querendo trocar de teclado, eu quero recomendar esse teclado aqui pra vocês, porque esse teclado aqui da Martinique é um teclado assim, que é de boa qualidade e que também não tem um preço assim tão absurdo. Bora tá abrindo ele aqui pra gente ver como ele realmente é, meu parceiro. Bora lá tá abrindo ele aqui, é bem simples mesmo de tá abrindo, tá, a gente vai tá abrindo, ele já tava sem o lacre, já que eu já tinha tirado o lacre. Então, logo de cara aqui dá pra gente ver que ele vem com o manual aqui de instruções, ó, o modelo do teclado é o K500B61, beleza, ele é um teclado aí de 61 teclas, tá tirando o teclado aqui da caixa pra gente poder dar uma olhada nele, né, eita família, olha a lenda aí, ó, veio muito bem embalado, família, veio muito bem embalado, bem protegidinho aqui o teclado também. Esse daqui é o K500, já fez, eu escolhi aqui nessa cor preta com branco, mas tem ela no branco com preto também, é basicamente dessa forma, eu espero que dê pra vocês entenderem bem aí. Mas o teclado é aparentemente muito lindo, bem pequenininho também, é um teclado bem pequeno, não é tipo aqueles teclados exagerados, grandão, sabe, principalmente pra aqueles que querem mais jogar, rapaziada, que é no meu caso, né. Por isso que eu recomendo 100% assim esse teclado aqui pra mobiladores, família. Bora ver o que veio mais dentro da caixa aqui. Bom, abrindo essa partezinha aqui, ó, ele tem esse cabinho aqui, ó, é um cabo tipo C em forma L, beleza, então quando a gente for encaixar num teclado vai ficar bem organizadinho, não vai ficar aquele fio assim espalhado, feuzão. E aqui dentro da caixa também vem esse saquinho com alguns negocinhos dele, mano, bora tá abrindo aqui pra gente poder dar uma olhada. Ele vem com dois suítes reserva, beleza, tem outro aqui dentro do saquinho, e o suíte que eu escolhi foi o suíte bro, que é o marrom, mas tem o suíte vermelho e o azul também que você pode tá escolhendo. Eu recomendo a você a comprar o suíte marrom ou vermelho, beleza, que é os melhores aí. Caso você goste do azul, né, goste de bastante barulho aí de teclado, o azul também é da hora aí pra essas pessoas que gostam de barulho, que é aquele clique lá, trac, 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 sabe. Aqui dentro do saquinho também vem com dois removedores aqui de keycap, né, esse daqui é de suíte, esse daqui branco é das teclas, esse de plástico. E família, antes da gente tá ligando o RGB desse incrível teclado aqui da Martinique, bora dar uma analisada nele um pouco melhor, beleza. Atrás do teclado aqui, como a gente pode observar, ele conta com ajustes aqui de altura, eu gosto muito, mano, sempre falo isso pra vocês, eu gosto muito desses ajustes de altura. Aqui na frente do teclado tem alguns detalhes mostrando o modelo do teclado. Na lateral dele temos a porta aqui, tipo C, né, onde a gente vai tá ligando o nosso teclado. Na parte superior a gente tem também o modelo do teclado mostrando, só dar focada aqui pra vocês observarem melhor. E uma coisa que a gente já pode notar no teclado que deixa ele realmente bem pequeno e bem compacto, sabe, é que ele não tem muitas bordas, família. E ele não tem basicamente nada de borda, como vocês podem observar. E isso dá até pra gente ver um pouco dos switches dele, mano. E a resistência dele, eu tô meio que dobrando ele aqui, é um plástico assim de boa qualidade, mano, tá ligado. E é basicamente isso. Agora eu vou tá ligando aqui o teclado pra gente observar como ele realmente é, beleza. E rapazes, esse daqui é o RGB do teclado K500 da Martinique, mano. Velho, é um RGB assim muito, mas muito lindo mesmo. Imagina isso daqui no seu setup, meu parceiro. Vai dar uma cara, tipo, muito da hora no seu setup, velho. Dá pra gente tá alterando aqui o RGB, clicando FN mais alto. Ele tem vários modos aqui de RGB, ó, que a gente pode tá alterando. Dá pra gente também tá alterando pelo software dele também, pelo PC, né, caso você tenha PC. É uma coisa assim bem da hora, rapaziada. A gente aperta aqui a FN mais alto e vai mostrando cada vez mais modos aqui, ó. Muito modo, meu parceiro, muito modo. Tem esse que a gente clica e ele dá esse estouro. Muito lindo, rapaziada. Eu tô simplesmente apaixonado. E como eu falei pra vocês, se a gente virar ele aqui, dá pra gente ver as luzes dele todinha aqui, ó, rapaziada. Tá ligado? Porque na mesa deixa esse aspecto assim muito mais bonito com o RGB, sabe? Essas bordas aqui piscando também fica simplesmente muito, mas muito lindo, meu parceiro. E pelo preço que ele custa, vale super a pena. Imagina um desse daqui no seu setup, como o seu setup ficaria bem mais organizado e bem mais bonito, né? Bora aí pra USMR desse teclado, meu parceiro. É família, o RGB desse teclado aqui é simplesmente lindo. E caso você queira deixar o RGB mais lindo ainda, caso você tenha PC, é só você entrar no software dele e ir mudando aqui, ó. Caso a gente queira mudar ou clicar ali na letra J, apareceu aqui a letra J. Dá pra gente tá personalizando aqui as cores que a gente quer. Dá pra gente colocar azul também aqui, ó. Como a gente pode observar que eu estou mudando ali no computador, está mostrando aqui no teclado. Véi, dá pra gente personalizar esse teclado aqui da forma que a gente quiser, tá bom? E caso você tenha interesse de comprar esse teclado aqui, mais uma vez o link vai tá aí na descrição. Se inscreve aqui no canal, família, porque eu vou trazer vários conteúdos aqui sobre mobilador. E sua inscrição e seu like aqui me ajuda demais, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.